Quem é que já não ficou confuso com as diferentes tarifas dos cartões de crédito? Para acabar com o problema, o Banco Central criou regras para padronizar os encargos cobrados. Antes, cada banco tinha um tipo de cobrança e o cliente se perdia com tantos números. Maria Tereza tem um, dois, mais de três cartões de crédito para administrar e garante que mantém as contas sob controle. Como as taxas não são muito baixinhas, a gente sempre tenta evitar de usar o pagamento mínimo, de parcelar a fatura do cartão, porque senão depois a gente acaba perdendo um pouco o controle. Mas a médica ainda tem dúvidas sobre quais tarifas os bancos podem cobrar na fatura. Além da anuidade, tem mais quatro. Você sabe quais são? De cora, sim, não. Quando o assunto é tarifa, outras pessoas têm a mesma dúvida. Eu queria saber o porquê, que eles explicassem direitinho e tal. Antes eram cobradas até 80 tarifas diferentes, mas as novas regras do Conselho Monetário Nacional reduziram esse número para cinco. Os bancos tiveram um ano para se adaptar a essa padronização e desde o dia 1º de junho só podem cobrar pelos seguintes serviços. Anuidade, emissão da segunda via do cartão, retirada em espécie na função saque, pagamento de contas com a função crédito e avaliação emergencial do limite de crédito. Também passou a ser obrigatória a oferta de um cartão de crédito básico ao cliente. Esse cartão é exclusivo para o pagamento de produtos e serviços e não pode ser associado a benefícios como o acúmulo de pontos, por exemplo. E o valor da anuidade deve ser o menor entre os cobrados pelo banco. Os outros cartões são chamados de diferenciados. Eles incorporam programas de benefícios e de recompensas, como utilização de sala VIP em aeroporto, aquisição de milhagem para aquisição de passagens aéreas. Então, se a pessoa necessita apenas de um instrumento de pagamento, ele pode optar pelo cartão básico, que é o mais barato dentre todos aqueles oferecidos por uma instituição. Quem perceber alguma cobrança indevida na fatura do cartão de crédito deve procurar os canais de atendimento do banco. Se o problema não for resolvido, a denúncia pode ser feita aos órgãos de defesa do consumidor ou ao Banco Central. Os bancos que descumprirem as regras estão sujeitos a advertência e multa.